O mercado de casamentos está em alta e passa por uma nova fase. A cada dia surgem novos produtos e serviços para incrementar a tão sonhada festa. De acordo com a Associação dos Profissionais, Serviços para Festas e Eventos Sociais, o setor movimentou 16 bilhões de reais em 2013. Para este ano, a expectativa é um aumento de 25%. Os vídeos de casamento ganharam novas roupagens. Não se restringem apenas à cerimônia, mas toda a preparação dos noivos. Esta produtora aposta em verdadeiras produções cinematográficas, com edição diferenciada e trilhas. Eu tenho percebido esse aumento na procura, mesmo porque além das pessoas estarem casando mais, elas estão casando mais tarde e investindo mais com a festa do casamento. Para lidar com uma infinidade de produtos e serviços e todo o planejamento da festa, a figura do cerimonialista se tornou indispensável. De acordo com esta profissional, com a correria do dia a dia, os noivos não têm tempo para planejar e agora ficam apenas com a palavra final. Elas querem que o casamento delas seja como o dos sonhos, mas elas não têm tempo de ir atrás dos fornecedores. E por isso elas vêm e procuram a gente, para a gente poder ajudá-las a procurar os melhores profissionais e transformar o sonho em realidade. Este casal vai se casar em fevereiro de 2015 e com a ajuda da cerimonialista já começou a planejar o grande dia. Eles contam que a festa terá tudo o que tem direito, com surpresas para os convidados. Muita coisa, muitos detalhes e a gente não ia lembrar de tudo. Tem checklist, internet, mas não é o suficiente. Tem que ter alguém que conheça do assunto. A gente quer um casamento totalmente moderno, vão ter várias atrações, vai ser bem legal. Fica meio a meio ou a mulher sempre decide? Na verdade ela decide e eu só dou a palavra final, sim ou não? Normalmente é sim.